Quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, que ele havia se equivocado, eu acho que isso daí resume tudo o que foi a partida. A bola do Caleri foi impressionante. Para mim foi lamentável, lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. Podem falar o que for, podem tentar tirar alguma coisa, mas o resumo do jogo é que o São Paulo buscou o gol a todo momento, tentou jogar, tentou fazer. Poderia ter tido já na primeira etapa uma vantagem considerável pela presença que vinha tendo, pela postura que vinha desenvolvendo. E eu saí daqui muito chateado porque nós vimos a mesma situação em Fortaleza agora no meio de semana, quando o jogo ficou a nosso caráter, de repente uma expulsão absurda. os mesmos juízes apitando na rodada seguinte e cometendo os mesmos erros. Então, para a gente é muito triste tudo isso. Não condeno ninguém, não é condenar ninguém, mas é apenas lamentar porque o trabalho vem sendo desenvolvido e apresentado. Agora, pontos importantes têm sido tirados da nossa equipe em razão de algumas falhas que têm acontecido que fojam ao nosso alcance e à nossa condição de poder administrar.